A justiça autorizou Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, a cumprir pena em regime semiaberto. Ela deve deixar a prisão pela primeira vez na saída temporária do Dia dos Pais. E o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Alana Brites, presa pelo suposto envolvimento no assassinato do jogador de futebol Daniel Correa. Alana deve sair da cadeia até amanhã.